Prova! Sim, muitas coisas para falar sobre a prova, porque é o dia que você vai estar preparado para fazer e vai passar com certeza, principalmente se estudar com a gente, claro. Bom, que dia que vai acontecer? Dia 26 do 7. Ou seja, você não terá mais tempo para fazer nada até esse dia. Guarde essa data. Outra coisa importante, as provas vão ser realizadas somente em Belo Horizonte, até que aconteça alguma coisa. Mas, se não acontecer nada, vai ser só em Belo Horizonte. Outra coisa importante, para técnico judiciário, a prova é de manhã. Para analista judiciário, a prova é à tarde. E aí você pensa, Anny, por que você está me contando isso? Porque sempre tem um louco que faz para os dois cargos, faz para nível médio e faz para nível superior. Por que não? Ou seja, se você é esse tipo, você pode fazer isso no concurso do TRT-MG. Outra coisa importante, o cartão informativo chega por e-mail. E por que eu estou falando isso? Porque a gente preenche meio errado, sim, o formulário. Então, atenção nessa hora, senão você vai ficar sem saber onde você vai fazer a prova. Esse concurso, ele é habilitatório e classificatório. O que significa essas palavras terminam com óreo? Significa que você vai ser classificado numa ordem e essa classificação vai dizer sobre quais redações serão corrigidas e, no segundo momento, para quais pessoas poderão ser nomeadas para aquele concurso. É isso que significa. Outra coisa, são 4 horas e 30 minutos para fazer tudo. Não é só a prova objetiva, não. Você tem a prova discursiva, que pode ser um estudo de caso ou uma redação. E você tem 4 horas e 30 para terminar e, com certeza, ser aprovado. Sobre a sua prova, como que ela vai acontecer? Você vai ter uma prova de conhecimentos básicos, que vai ter só o português e o regimento interno. Então, vão ter 20 questões, peso 1. Você vai ter 40 questões de conhecimentos específicos e o peso é 3. Ou seja, muita atenção em conhecimentos específicos. Até porque, se você for fazer um estudo de caso, o estudo de caso é sobre conhecimento específico. Ou seja, mais pontos sobre conhecimentos específicos. Foca no que está no seu edital, porque você sabe que a FCC é assim. Outra coisa, a prova é múltipla escolha e são 5 assertivas. Normalmente, ela perde o que você tem errado. Mas isso é normalmente, não significa que é uma regra. A FCC tem essa tendência, mas sempre também tem questões que procuram o conteúdo que está mais correto. Vamos falar sobre o cálculo da sua nota padronizada. Por quê? Primeiro, porque ela está aparecendo aqui ao seu lado, esse cálculo bem complexo de fazer. E antes que você desespere, eu vou te dizer o que significa cada coisa. Primeiro, ela vai considerar seu número de acerto. Até aí, nada demais. Só que ela também vai considerar, nessa nota padronizada, a média de acertos do seu grupo. Que grupo é esse? É aquilo que você marcou na inscrição. A sua área, a sua especialidade, a sua sub-região. Então, a média de todas as pessoas que se inscreveram como você vai estar na sua nota padronizada também. Ok? E é disso que sai o resultado para a correção de redação. Vale ressaltar que, para nível superior, você tem que ter tirado mais do que 240 pontos. E para nível médio, mais de 200 pontos. Não precisa de ficar calculando agora, até porque a gente não sabe a média de acerto do seu grupo. Beleza? Vou falar agora para você sobre o estudo de caso ou, em alguns cargos, sobre a redação que você vai ter que fazer. Na verdade, a redação você só faz para o cargo técnico-judiciário-área administrativa. É só essa opção que não tem especialidade e vai ter que fazer a redação. Algumas informações que são comuns, tanto para o estudo de caso, quanto para a redação. Elas são aplicadas no mesmo dia da prova objetiva. No mesmo dia. Ou seja, você tem 4 horas e 30 minutos para fazer tudo. Eu já te disse isso. Bom, o número de redações ou de estudo de caso corrigido apontam para uma tendência de qual cargo vai convocar mais. Fica de olho nisso. Outra coisa, vale as duas ortografias. Se você quiser saber mais sobre a nova, clique aqui nesse vídeo da Rafaela e você vai ter várias informações. Mais uma coisa super importante. São 100 pontos distribuídos ou no estudo de caso ou na redação. E você tem que ter nota igual ou superior a 60. Ok? Senão você já é eliminado do certame. Informações específicas sobre o estudo de caso. São duas questões práticas onde você vai ter que escrever soluções no formato de um texto dissertativo sobre aquele caso que foi explicado a você. Vão ser duas. Ou seja, calcula bem o seu tempo e começa a treinar a partir de agora isso. Outra coisa importante é sobre o conhecimento específico. E é por isso que eu te falei que conhecimentos específicos, além de terem peso e número de questões maiores, eles são muito importantes. Porque ele ainda vai te ajudar no estudo de caso. Ou seja, se você não estudar isso, nem vai pra lá. Nem vai. Sério. Outra coisa tem que ter de 12 a 20 linhas. Mínimo e máximo. Se você desrespeita isso, você também é eliminado. Agora, informações importantes pra você que vai fazer técnico, judiciário, área administrativa. Ou seja, você vai fazer prova de redação. Não é estudo de caso. Nesse caso, você só tem uma única proposta a fazer. E que é sobre um assunto de conhecimento geral. Não é nada específico. Mas você tem que fazer um texto dissertativo também com 20 a 30 linhas. São 100 pontos, assim como o estudo de caso. E esses 100 pontos são divididos em conteúdo, estrutura e expressão. Você vai ser avaliado nesses 3 pontos. Ok? Chegou o dia da classificação final. Até esse dia, você sabe que você pode entrar com um recurso em qualquer uma das etapas que você esteja passando. Você tem 2 dias pra interpor um recurso, ok? Mas vamos lá. Chegamos no dia da classificação. Vai ter um dia pra publicação do resultado preliminar, que vai ser em outubro, dia 5 do 10. E vai ter um dia pro resultado final, que é no dia 24 do 11. Ou seja, esse concurso, gente, tá bem aceleradinho. É bom você aproveitar e começar a estudar a partir de hoje já. Bom, nesses dias vão ser liberados 4 listas. E eu vou explicar melhor por que que são 4 listas. Bom, a primeira lista vai ter todos os candidatos e divididos por especialidade e por sub-região. A segunda lista vai ter só os candidatos com deficiência e vai ser dividido também em especialidade e região. Só que aí eu tenho duas listas que vão vir abaixo e que não são divididas em sub-região. Elas só estão divididas em todos os candidatos e especialidade. E a quarta e última lista são candidatos com deficiência e especialidade. Por que que essas listas que vão ser divulgadas no final não têm a classificação por sub-região? Por um simples motivo. Vamos supor que eu não tenho candidatos para uma sub-região específica. O que que a administração do TRT vai fazer? Bem simples. Ela tem aquelas listas de classificação. E aí ela vai considerar a lista de classificação só por especialidade. Ela não vai considerar por sub-região. E aí ela vai pegar aquela lista lá onde tem todas aquelas pessoas, independente de qual região ela está classificada, e vai pegar o melhor bem classificado. E vai falar com esse cara o seguinte, olha, você está concorrendo para essa sub-região. Só que eu tenho uma vaga nessa outra sub-região aqui. Você topa ir para ela? Você tem cinco dias para responder. Se você topar isso, você é excluído do certame para a sua sub-região, que foi onde você escolheu lá. Se você falar, não, não, muito longe, não vou, tudo bem. Continua da mesma forma para o seu provimento. Não vai alterar absolutamente nada. Se ele não encontrar, se as pessoas não estiverem topando, ele vai perguntando aos classificados até chegar que alguém vai topar. Não é possível. Bom, como eu vou ficar sabendo disso? Por isso, é um dever seu, na verdade nem é um direito, é um dever seu verificar sempre o site da FCC com o diário de justiça eletrônica que é disponível no site. Porque é lá que vai ter essa informação. Ou seja, é obrigação sua. Eles não vão te avisar sobre isso. Ok? Tchau, tchau, tchau.